Olha amiga, quem tá vindo ali, você não vai acreditar não Quero nem ver, é aquela Mari Lourdes que tem um CC no suvacão Olha o pé dela, tá imundo, ele tá todo sujo O cabelo é a maquiagem, parecendo de outro mundo Fala mal de todo mundo Coitada, olha só quem fala, minha querida não sou de falar nada A maior fofoqueira, cuida da vizinhança inteira Querida, fecha essa matraca, acho bom você ficar calada Coitada de você, tanto medo, chego até tremer O que é aquilo que tá acontecendo, será uma discussão Vou ir lá ver, que vergonha, porque estão brigando Meninas, que papelão Você quer saber mesmo, então eu vou te contar tudo Falou que cê tem CC no seu suvaco e que o seu pé tá sujo Falei mesmo, tá imundo Minha filha, fala na minha cara De fofoca eu já estou cansada Feiosa e mulambenta Vai tomar um banho sua jumenta Ô moço, empresta essa tinta Que agora vou pintar essa palhaça Toma sua fofoqueira Comigo nunca mais você mexa Música Música